Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Misericórdia Na sua história, na sua vida. Hoje vamos rezar o número 66 do Diário de Santa Faustina, que vai nos dizer assim. Ó Jesus, vós sabeis como sou fraca, por isso ficais sempre comigo. Guiai os meus atos, todo o meu ser. Vós, meu melhor mestre, na verdade, Jesus, o temor me assalta quando vejo a minha miséria, mas ao mesmo tempo tranquilizo-me vendo a vossa insondável misericórdia, que sendo eterna é maior que a minha miséria. Que alegria hoje poder rezar esse trecho do Diário de Santa Faustina junto com você. Encontramos aqui um ânimo para seguir adiante. Santa Faustina nos deixa o exemplo de que ela, em sua humildade, reconhecia-se miserável, pecadora, assim também como nós. Nós também somos assim pecadores, miseráveis, orgulhosos. Mas nem por isso estamos privados da graça de Deus. Porque olha, quão bonito é isso aqui que nós acabamos de ouvir. O temor me assalta quando vejo a minha miséria, diz Santa Faustina. Mas ao mesmo tempo eu me tranquilizo, Porque eu sei que a vossa insondável misericórdia alcança o meu ser. É assim que hoje Jesus não apenas olha, mas alcança a cada um de nós com a sua divina misericórdia. Somos fracos, é verdade. Porém, temos a graça de ter o Senhor conosco, Que nos alcança com essa graça tão especial, Que é a sua divina misericórdia. Vamos juntos rezar? Jesus, eu confio em vós. Obrigada pela companhia, Obrigada por rezar conosco. Todo o nosso ser, Toda a miséria que trazemos dentro de nós, Hoje, dê lugar à misericórdia e à graça do Senhor.